Alô, gente! Que saudade! Que oportunidade maravilhosa que é nós outra vez nos reencontrarmos e a gente vem aproveitando esse momento para falar com vocês a respeito de alguns aspectos de ecologia. A ecologia é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares que nós temos e de uma forma específica no Enem. O Enem vem passando por muitas reformulações, a intensidade com que a ecologia vem sendo cobrada nas provas vem diminuindo, mas sem dúvida nenhuma tem um peso muito grande ainda na prova. Vale a pena os conteúdos referentes à ecologia serem bem trabalhados, ter se cuidado em fazer as suas fundamentações, se fazer bastantes exercícios para que a gente possa ter condições de entrarmos na prova com segurança. E quando a gente vem com vocês para falarmos a respeito da ecologia, convém a gente chamar a atenção de vocês para alguns conceitos. Esse encontro de hoje é um encontro iminentemente conceitual, em que a gente apresenta para vocês uma série de conceitos que são conceitos importantes. Parece que é pura decoreba, e é, e inclusive tem essa abordagem em questão de prova de vocês. Tem também essa abordagem. Esses conceitos todos que nós estamos relembrando nesse momento são conceitos que podem se apresentar simplesmente na forma de você dar respostas à base de decoreba, como também podem ser usados para se interpretar situações que são apresenhadas em prova. Existem questões também de raciocínio que exploram esses conceitos. Há uma multiplicidade de forma de cobrança desses conceitos em prova de vocês. O certo é, precisamos ter domínio deles. Precisamos saber direitinho o que vem a ser a ecologia. E deve ficar claro para nós que a ecologia é um ramo da biologia que se preocupa com o estudo das inter-relações entre os organismos e as relações que esse organismo vai manter com o meio no qual ele está. Então, as relações que os organismos estabelecem entre si, isso é objeto de estudo da ecologia. Assim como as relações que os seres vivos vão estabelecer com fatores do meio, isso também é objeto da ecologia. Para tanto, fica óbvio para a gente, então, que se nós vamos trabalhar as relações que estão sendo estabelecidas entre organismos vivos, eu vou poder estar falando com vocês a respeito de uma população, vou poder estar falando com vocês a respeito de uma comunidade, que são objetos de estudo da ecologia. Na hora em que nós começamos a considerar as relações que os sistemas vivos estão estabelecendo com o meio, passamos a considerar outros níveis de organização que poderia ser o estudo de um ecossistema, o estudo da biosfera no todo. A ecologia, então, trabalhará com quatro níveis de organização da vida. população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vale a pena a gente ter a atenção nisso daí e vale a pena a gente considerar a importância da gente ter esses conceitos bem organizados na cabeça da gente. Que conceitos são esses, Paloma? Que conceitos são esses que nós precisamos ter atenção com relação a eles? Chamamos a atenção inicialmente de vocês para o conceito do que vem a ser população. População são vários organismos de uma mesma espécie que ocupam uma mesma região em um determinado momento. Se os organismos são da mesma espécie, isso quer dizer que eu posso ter uma população de homem, eu posso ter uma população de gato, eu posso ter uma população de cães. Marquinhos, de que tamanho é a população humana do bairro aonde você mora em Volta Redonda? O meu bairro não é um bairro pequeno não, tem gente aberta dentro dele. Vários indivíduos de uma mesma espécie. A população humana do bairro aonde o Paloma mora, ela gira em torno de 20 mil pessoas aproximadamente. Um bairro grande. Se a gente vai considerar que eu tenho uma população de homens em Volta Redonda, eu tenho outra população de homens em Resende, conjunto de organismos de uma mesma espécie, que habitam um determinado lugar em um determinado tempo. Quer dizer que eu posso sim ter duas populações humanas. Entendem o que eu estou dizendo? Uma população humana em Volta Redonda e outra população humana lá em Resende. Não é uma população só humana. São duas e podemos ter várias, se considerarmos o local em que cada uma pode estar. O conceito de população deve ficar bem entendido para nós. Assim como deve ficar bem entendido para nós, o que vem a ser comunidade ou biocenose. Conjunto de todas as populações que estão em uma determinada área. Aí é onde você está agora e você está assistindo, tendo esse contato conosco, via o vídeo que você está analisando ou considerando. Digo para você que você não deve estar sozinho no ambiente em que você está. Você deve considerar que, se você está sozinho, você pode ter uma população de protozoários no seu corpo, no seu intestino, assim como você pode ter uma população, e certamente tem, uma população de bactérias, várias espécies de bactérias, ocupando aí a sua boca. Várias populações de bactérias na sua boca. Então, o conjunto de todas as populações, as várias populações de bactérias, as populações de protozoário, as populações das formiguinhas que estão aí em volta de você, no lugar. O conjunto de todas as populações que estão no mesmo lugar, nós vamos chamar a isso de comunidade ou biocenose. Conceito importante. Olha, hoje é bater lá, é bater lá, é bater nesses conceitos. Esses conceitos precisam estar claros para nós. O ecossistema deve ser entendido com todas as relações que os organismos estabelecem entre si e estabelecem com o meio, o meio inanimado no qual ele está. As relações entre os fatores vivos e não vivos de um determinado ambiente, isso vai considerar um ecossistema. Então, o ecossistema considera os fatores bióticos, todos os componentes vivos de um determinado lugar, e o ecossistema considera também os fatores abióticos. O biotopo, que é representado pelos fatores não vivos do ambiente. Cuidado com esse nome, hein? Biotopo não é a mesma coisa que biótico. Biotopo é a mesma coisa que fator abiótico. Biotopo são os fatores que não têm vida no ambiente. Então, faz parte do biótopo a temperatura, a luz, a umidade, os sais minerais que estão no solo, são fatores não vivos do ambiente. Os fatores vivos são fatores bióticos. As relações estabelecidas entre os fatores vivos bióticos e os fatores não vivos abióticos de um determinado ambiente, e isso vai caracterizar o que nós chamamos de ecossistema. Nós, então, vamos ainda avançando na análise, nas considerações a respeito desses conceitos, que são conceitos, eu insisto, que nós precisamos ter cuidado com eles. É importante que a gente possa ter atenção com esses conceitos. Me desculpem, o Marquinhos entrou com um slide que não era para ter entrado. Opa, esse é o slide que a gente deve entrar com vocês agora. Um conceito em que nós trabalhamos mais ainda alguns conceitos importantes. O conceito de habitar, o conceito de nicho ecológico, o conceito de biosfera. São três outros conceitos que devem estar bem claros para nós. Habitar é o ambiente físico no qual ocorre uma determinada espécie. Isso é habitar. O lugar onde eu encontro uma determinada espécie, isso nós chamamos de habitar. E habitar não pode ser confundido com nicho ecológico. O nicho ecológico deverá representar as atividades diversas que o indivíduo vai desenvolver no lugar onde ele vive, no seu habitar. Então, o habitar do lobo-guará é o cerrado. Então, no cerrado, na região central do Brasil e algumas áreas um pouco não tão centrais, o cerrado, ele é a casa, ele é o lugar onde nós vamos encontrar o lobo-guará. Agora, o que o lobo-guará faz lá no cerrado? E o lobo-guará come um monte de frutos. O lobo-guará esparrama sementes pelo cerrado inteiro. O lobo-guará tem a preocupação de procurar fêmea para poder se reproduzir. O lobo-guará tem que prestar atenção se ele não está na mira de algum predador que possa atacá-lo. O lobo-guará precisa ser mais forte do que a ação dos parasitos que estão no seu corpo. Vocês entendem que todas essas atividades são desenvolvidas pelo lobo-guará no seu habitar? As atividades que ele faz vão representar o que nós chamamos de nicho ecológico. Acostuma-se dizer que o nicho é a função desenvolvida por um organismo no seu ambiente. Naquela linha que nós estávamos analisando, o que vinha a ser população, o que vinha a ser uma comunidade, o que vinha a ser um ecossistema, se eu considerar todos os ecossistemas de um planeta, nós vamos estar considerando a biosfera. A biosfera é a parte viva do nosso planeta, o somatório de todos os ecossistemas, onde estão todos os seres vivos se relacionando com os ambientes onde eles estão. Chamamos isso de biosfera. E, sinceramente, eu já perdi a conta de quantos conceitos eu falei com vocês aqui. São conceitos iniciais, básicos, existem alguns outros ainda da ecologia, que a dinâmica, o processo de estudo desse ramo da biologia, acaba nos conduzindo até eles e acaba nos trazendo condições para utilizarmos esses conceitos de forma bem adequada. Eu agora acredito que nós vamos, deixa eu ver, sim, ainda na questão dos conceitos, outro conceito que nós precisamos entender é o conceito de cadeia alimentar e a gente precisa entender como ela é constituída. Vale a pena a gente lembrar que o funcionamento dos ecossistemas só ocorre na estrutura, no desenvolvimento da cadeia alimentar. A matéria percorre o ecossistema passando por diferentes elementos sequenciais na estrutura do ecossistema. Aquele processo em que alguém vai produzir uma comida, um organismo autótrofo, vem alguém e consome aquele organismo que produziu a comida, ele é um consumidor, ele não é o produtor. A sequência dos elementos por onde esse alimento vai passando, isso vai caracterizar a cadeia alimentar. E a cadeia alimentar é a base de estruturação dos ecossistemas. Dentro da cadeia alimentar, nós vamos poder identificar diferentes níveis tróficos. O nível trófico dos produtores, dos consumidores primários, secundários, terciários, o nível trófico dos decompositores. Você entender quem são esses elementos, você saber identificar os diferentes níveis tróficos de cada cadeia alimentar, muitos exercícios sobre isso, ocorrem em avaliações de vocês e vocês precisam ter atenção. São conceitos elementares, mas que precisam ficar bem claros na nossa cabeça. Quem são os produtores de uma cadeia alimentar? Os organismos capazes de fazer fotossíntese ou quimiosíntese. São aqueles que produzem a matéria orgânica que vai começar a ser transferida ao longo da cadeia alimentar. Esses organismos são organismos autótrofos que vão estar produzindo alimento ou pela atividade da fotossíntese ou pela atividade da quimiosíntese. O que fazem os produtores? Os produtores partem de compostos inorgânicos e a partir deles fazem a produção de compostos orgânicos. Os compostos orgânicos é que principalmente vão estar na alimentação dos diferentes elementos que compõem um ecossistema. Produtores são os autótrofos, fotossintetizadores ou quimiosintetizadores. Eles estão na base das cadeias alimentares. Os consumidores primários, por sua vez, são os organismos que vão se alimentar dos produtores. São as espécies herbívoras. Se eu imaginar que um produtor é um vegetal, o animal que come vegetal é um herbívoro. Então, os herbívoros estão no segundo nível trófico das cadeias alimentares. Segundo, Marquinhos, ele é consumidor primário. Mas é que ele está no segundo nível trófico. O primeiro nível trófico é o nível dos produtores. Consumidores primários, segundo o nível trófico da cadeia alimentar. Eles vão se alimentar de quem produziu a comida. Eles vão se alimentar dos produtores. Mas, se os consumidores primários estão dando bobeira, aparece imediatamente um outro tipo de organismo. E repara, esse já é um organismo carnívoro, que vai comer um herbívoro. Estamos falando de um organismo consumidor secundário. Cadeias um pouco maiores podem apresentar consumidores de outras ordens. Consumidores terciários, quaternários, consumidores de quinta ordem. Não é normal termos cadeias alimentares muito compridas. Normal é que, na natureza, elas sejam cadeias alimentares bem curtinhas, bem simples. Vamos mostrar para vocês o motivo disso daqui a pouquinho. Mas, cadeias alimentares podem ter, além dos produtores, consumidores primários, secundários, terciários... Ô Marquim, mas durante a vida desses organismos no ecossistema, eles não podem morrer? Claro que podem morrer. E se eles morrem, a matéria do corpo deles vai ficar agora indefinidamente na superfície da terra? Essa matéria orgânica vai sofrer a ação dos decompositores. Vai sofrer a ação de fungos e bactérias. Fungos e bactérias são decompositores. O que fazem os decompositores? Eles vão decompor a matéria orgânica. Eles vão fazer com que essa matéria orgânica seja completamente degradada ao ponto de ela se transformar em sais minerais que poderão ser, outra vez, capturados por algum novo organismo produtor numa atividade autotrófica que ele vai desenvolver. Marquim, não ficou claro para mim o que os decompositores fazem? Eles reciclam a matéria. Os decompositores são os últimos elementos numa cadeia alimentar. E a função deles é reciclar a matéria. São eles que dão significado àquele princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem é o responsável por reciclar essa matéria e fazer essa matéria? Sempre poder ter condições de girar nos ecossistemas? Os decompositores é que são capazes de fazer essa ação. É, Marquinhos, eu estou perdendo a conta de quantos conceitos você está dando aqui. Essa porcaria é chata. E eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que são vários os conceitos que a gente tem que ter domínio. Vale a pena se pegar o material, fazer revisão, desenvolver exercícios em cima desses conceitos. Porque esses conceitos podem sim aparecer na vida da gente. E a gente tem que estar preparado para eles. Quando nós estamos falando com vocês a respeito das cadeias alimentares, do fluxo da matéria nas cadeias alimentares, deve ficar claro para nós que esse fluxo de matéria é um fluxo cíclico. O fluxo da matéria é um fluxo cíclico. Os decompositores nos garantem isso. Os decompositores vão reciclar a matéria. E a matéria gira, então. Ela entra nas cadeias alimentares pelos organismos autótrofos, que saem de compostos inorgânicos e transformam em compostos orgânicos. Agora vai passar pelo consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Se eles morrem, decompositores, decompõem a matéria orgânica desses organismos, decompõem os subprodutos das atividades metabólicas desses organismos, reciclam a matéria. O fluxo da matéria é cíclico. Ele é constante. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso não é verdade para o fluxo de energia que nós temos ao longo das cadeias alimentares. O que nós temos que nos lembrar? Cada vez que um organismo vai buscar nutrição de um outro organismo, se ele come aquele organismo por inteiro, você acha que ele conseguiu trazer para si toda a energia que o organismo que está sendo comido tinha na sua estrutura? Hum, hum, lógico que não. Mas não, por que, Maquinha? Ele comeu o outro camarada todinho. Não deixou sobrar nada. Mas acontece que quem está comendo consegue trazer do outro organismo para si a energia que aquele organismo acabou de perder na tentativa de fugir da minha atividade de nutrição que eu estava desenvolvendo? Não. Aquela energia foi perdida. Assim como eu não consigo também aproveitar a energia que ele perdeu nos últimos batimentos cardíacos dele, a energia que ele gastou nas últimas atividades. Gastou! Eu não consegui capturar essa energia para mim. Isso quer dizer que cada organismo, quando vai fazer a transferência de matéria de um nível trófico para outro, ele consegue transferir matéria. Mas ele não consegue transferir a integralidade da energia. Cada nível trófico só consegue absorver, do nível trófico anterior, 10% da energia que lá existia. Mas cadê as outras 90%? Se perdem. Elas se perdem na forma de calor, elas se perdem em outras modalidades de energia. Quanto passa de um nível trófico para o outro de energia? 10% somente. Ué, Marquinhos, mas se é essa a verdade, o raciocínio, então, é que ao longo da cadeia, a quantidade de energia vai diminuindo. Onde eu vou encontrar maior quantidade de energia nos níveis tróficos da cadeia? No começo. É lá no começo que eu vou encontrar a maior quantidade de energia. Onde eu vou encontrar a menor quantidade de energia? Lá nos últimos consumidores. Lá eu vou ter a menor quantidade de energia. A energia vai sendo perdida ao longo da passagem, nos diversos níveis tróficos da cadeia alimentar. E se isso é uma verdade, nós, então, precisamos deixar claro para todo mundo que o fluxo da energia é um fluxo unidirecional. O fluxo da energia é unidirecional. E ele é decrescente. Ele não vai reciclar. Ele vai sempre para um lado só. Os decompositores reciclam matéria, mas não conseguem reciclar energia. Vocês têm lembrança de alguns momentos atrás eu fazer menção? As cadeias alimentares têm a tendência de serem pequenas. Elas não costumam ser extensas. Ué, por que não, Marquinhos? Porque se uma cadeia for muito extensa, eu preciso de uma quantidade de energia louca no seu começo para ela poder sustentar vários níveis tróficos na sua sequência. Eu só consigo transferir 10% de energia de um nível trófico para o outro. Então, a tendência é que nós tenhamos cadeias alimentares com três níveis tróficos, quatro níveis tróficos. Passou disso, começou a ser exagero. Uma outra consideração que nós precisamos ter é... A outra consideração que nós precisamos ter é... Eu tenho somente uma cadeia alimentar em cada ecossistema? Que nada! Temos muitas cadeias alimentares ao mesmo tempo funcionando dentro de um mesmo ecossistema. E vocês acham que essas cadeias alimentares são independentes umas das outras? São processos fechados? Nada disso. São processos abertos. E uma cadeia se mistura com a outra. Uma cadeia interfere na outra. Um organismo que faz parte de uma cadeia alimentar, se ele não encontra o organismo seguinte que ele precisa comer, ele vai lá na outra cadeia alimentar e busca um outro alimento lá. As cadeias alimentares se interrelacionam. E como se chama toda essa inter-relação que existe entre as cadeias alimentares? Chamamos a isso de teia. Teia alimentar. São as cadeias alimentares todas interrelacionando-se em um mesmo ecossistema. Bom, disse que eu ia dar muito conceito, dei muito conceito. Esses conceitos precisam ser fixados, esses conceitos precisam ser trabalhados nas diversas formas que eu comentei com vocês. na forma da decoreba, na forma do raciocínio, na forma da interpretação. E isso tudo só se consegue nos exercícios. Pegue o seu material de apoio, desenvolva atividades, testando o domínio desses conceitos. São conceitos que ocorrem em qualquer prova de vocês. Devo dizer para vocês que foi um prazer muito grande a gente ter tido a oportunidade desse encontro. O que desejamos é que vocês agora façam bastante exercícios. Muitos exercícios para fixar e ter domínio desse conteúdo. Prazer imenso ter estado com vocês. Gente, eu estou aguardando um próximo encontro. Valeu, muito obrigado. Até mais, gente! Tchau!